Vamos trabalhar, 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 alô gaúcha no carnaval, vamos trabalhar! Desembarcou aqui a tricolor da zona norte, alô vila, vamos trabalhar! Laiá, 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 Sul Vila! Na zona norte eu vou embarcar, o trem da vila vai me levar, amor de verdade a minha bandeira. Canela, a Suíça brasileira, na zona norte eu vou embarcar. O trem da vila vai me levar Amor de verdade, a minha bandeira Canela, a Suíça brasileira Viajo pelos trilhos do passado O braço do índio conduz o sonhar Me leva ao pedaço do céu Onde a fauna fez o seu altar Lá se erguem gigantes No horizonte a esperança da imigração Um relicário de guerreiros Morada da inspiração Que te herdei a semente do amanhã Misigenando é o dourado de valor Nos braços do trabalhador De azul, vermelho e branco A natureza emoldurando a fila flor A moda despontar o aroma no ar Um doce sabor pro paladar De azul, vermelho e branco A natureza emoldurando a fila flor A moda despontar o aroma no ar Um doce sabor pro paladar Na fé Na fé Tu és roteiro para a emoção A fonte pura da religião Peço da arte colonial Paixão Paixão natural Recanto pra alma Recanto pra alma a cultura expirar No cair das águas da sente da vida É rara É rara beleza desaguar Eu vi o artesanato brilhar Eu vi o romantismo no ar Turismo fascinante E aí Vai subir Na catedral a devoção O sonho de Natal nos versos meus A vila que pedia adeus Na zona norte eu vou embarcar O trem da vila vai me levar Amor de verdade A minha bandeira Canela Suíça brasileira Na zona norte eu vou embarcar O trem da vila vai me levar Amor de verdade A minha bandeira Canela Suíça brasileira